E a Alicia X foram os que subiram. Wendy, seja muito bem-vinda, viu, querida? Que bom te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Fiquei muito feliz. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E aí, como foi na hora que você recebeu a notícia que você não subiria? E aí? Ah, tristeza, né? Tristeza, a gente queria muito. Eu tava com a minha equipe aqui fora, todo mundo puxando mutirões. Meus fãs, meus admiradores. Tentei dar o máximo ali. Eu tava realmente pro jogo. Tentei me posicionar em todos os momentos. E tinha gente que tava dormindo ali e subiu. Mas é um jogo. Você não acha ali, eu assisti, eu achei que aquela questão com o Eric e o Ricardo, eu acho que pegou um pouco pesado. Você não achou que o público ali não curtiu muito também? O meu posicionamento em relação ao Eric? Eu e o Eric, assim, é um caso muito antigo. A gente se conhece há oito anos. E ele tava se posicionando no jogo a meu favor. E eu estava mantendo a minha opinião em relação ao Eric, porque ele é uma pessoa que me desestabiliza. Então, dentro de um jogo, eu quero pessoas que me tranquilizam. O que aconteceu com você e o Eric? Eu e o Eric? Ah, é uma briga de trabalho no passado. O Eric foi a pessoa que me apresentou no Pânico, me levou pra plateia, o Pânico me viu. E eu comecei a trabalhar no Pânico. E aí, depois de um ano, quando eu subi pro palco, eu trouxe o Eric pra trabalhar comigo. E o Eric, eu dei moradia pra ele. Eu pagava todos os custos pro Eric vim de Aracaju pra trabalhar comigo. E, em contrapartida, ele teria que fechar trabalhos pra mim. Uma espécie de assessor agente. Isso. E aí, o único trabalho que ele fechou, mesmo que ele me trouxe, ele não compareceu comigo na presença. Ele não foi, não me acompanhou. E ele recebeu a parte dele. E eu fiquei tentando receber a minha parte. Então, foi uma briga ali de negociação. Ele, como assessor, que não cumpriu o papel do assessor, recebeu a parte dele. E eu não recebi a minha parte. Então, foi uma briga assim, que durou quase três meses até que eu consegui receber. Então, foi um esquema mais comercial ali mesmo. Ele fechou um trabalho pra você, você não recebeu, e ele recebeu como o seu assessor. Isso. E aí, quando eu fui cobrar o contratante pra receber, o que era justo, porque eu fiz o trabalho, ele expôs tudo na rede social, querendo arrumar uma briga comigo na rede social. Entendeu? Me difamando na rede social, coisas que ele sabe que eu não sou. Até ele se arrependeu, ele falou lá no Paiol que ele não durou 24 horas. Pra mim, eu não vi, porque eu bloqueei. Na hora que ele fez aquilo, eu bloqueei ele na hora. Então, eu nunca mais tinha falado com o Eric. Passaram muitos anos. Já fazia tempo? É, a gente se encontrou em alguns eventos, mas sempre muito distante. Ele tentava uma aproximação e eu sempre, vai ser feliz, vive sua vida, me deixa. Porque é uma pessoa que não bate tanto com a minha energia. E como ele já foi traíra comigo, ele já foi falso no passado comigo, dentro de um jogo, era a pessoa que eu não gostaria que subisse, porque eu não sei o que esperar de Eric. Tá, então você ficou ali um pouco mais insegura, e por isso que você se posicionou dessa forma. Sim, e não que eu não estivesse torcendo. Torço pra que ele seja feliz, que ele viva a vida dele. Mas dentro do jogo, não era a pessoa ali, dentro dos participantes do Paiol que eu subiria. Dentro do que tá se formando dentro da casa. Você acha que... O que você acha que tá rolando agora? Você acha que você deveria realmente estar lá dentro ou não? Porque parece que esse jogo vai pegar fogo, hein, Wendy? É, vai pegar fogo, Felipe, com certeza. É um clima caótico, não dá pra falar que não. Dentro lá é muita pressão. E surgem brigas minúsculas que se tornam muito grandes. Então, realmente, o clima é bem pesado dentro do reality. Mas eu tava preparada. Eu vim preparada mesmo dessa vez. Queria muito entrar. O último reality que eu participei, que foi a Ilha Record, eu acabei não me posicionando o quanto eu gostaria. E agora eu tinha vindo pra jogo mesmo. Eu tava pronta pra entrar na briga de faca ali com todo mundo. Tava pronta. E o que você acha que você ia fazer de diferente, Wendy? Ah, eu...